Música Outro dia eu volto com ele Música 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 E aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui para o canal hoje eu vou estar mostrando para vocês pessoal uma abelha jatai olha para vocês ver vou estar mostrando de pertinho aqui olha essa aqui pessoal é a abelha jatai quando você tem um jatai que ela faz dessa forma aqui é um sinal que a reforçada o inchando para isso pessoal vou estar mostrando para vocês aqui eu vou estar tirando um disco de cria aqui dessa abelha a caixinha é uma caixinha simples mas aí eu vou estar mostrando tudinho aí para vocês aí como é que a gente tira um disco de cria né e aí eu vou estar vou estar tirando aí e essa aqui é uma caixinha que eu fiz aí que eu fiz agora e dá para você ver eu use ela assim ó pessoal é que eu fecho aqui ó ó entendeu e aí e aqui dá para vocês ver e tá mostrando para vocês e olha para vocês ver ó ó Ó Então Tem bastante mel, viu pessoal Aqui eu vou tá Tirando o disco de cria aqui Nesse meio aqui que ela fica Ó Aí tem que ter bastante cuidado Pra tá tirando Eu vou abrir ela aqui Lembrando pessoal que a cera É uma das coisas muito importantes Pra Pra abelha Peço a todos vocês Quem gostar já vai inscrever no canal Está bravo, ó pessoal Tem bastante mel Ele fica irritado São esses aqui, ó Dá pra ver, ó Vou colocar ele aqui Vou tampar bem tampado Agora eu venho Fecho E agora eu deixo por uns Um dia No lugar alto Que não tem formiga Então pessoal Esse aqui foi o meu vídeo Deu pra você ver Como que eu fiz Pra tirar o disco de cria, né Eu vou tá levando elas ali Mas quem gostou aí Já escreve no canal Dá o joinha Pra nos ajudar Outro dia eu volto colhendo mel Todos ficam com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.